E aí galera, boa noite, boa tarde ainda, né? Seis horas são 17h32, hoje dia 23 de abril de 2015, BR-116, Rio Bahia, estão passando aqui do ladinho do Rio Paraíba do Sul, estamos quase chegando na linha Além Paraíba, passamos ali já é uma panca, é uma panca, é uma panca, o sol já está se pondo, já se foi na verdade, só tem bastante do lado, vamos deixar aqui vocês hoje uma boa noite, uma ótima quinta-feira para todo mundo aí, está escurecendo, vamos já achar um postinho aí para nós encostar o bruto, rendeu bastante hoje a viagem, estamos com, vamos fechar 700 e pouquinho, objetivo concluído, hoje poucas paradas, somatória toda, acho que não chega a 1h30, 1h20 de parada, desde aí 5h da manhã, a estrada é bastante sinuosa, por isso talvez não renda muita viagem, porque há bastante redução da velocidade das curvas, pegamos trechos com chuva, a velocidade diminui, então está de bom tamanho, estamos chegando próximo meio já do destino final para fazer um novo carregamento, vou carregar em Guaratinguetá, São Paulo, descer para o Sul, Rio Paraíba e ao meu lado, viajo por enquanto tranquilo até agora, sem alterações, não parece rapaz, já está chegando no final de semana de novo, nossa, quando você trabalha no final de semana, você fica perdido no meio do mês assim, do meio dos dias da semana, fica meio perdidão viu, viagem bastante longa, cansativa, praticamente um bate e volta né, a gente chegou lá em Recife e já descarregou, então descarregamos e já voltamos, na verdade não foi bem Recife, um pouquinho mais para lá, é Goiana né, um pouquinho mais para lá, você vai sentir um lá quase divida, divisa ali com uma pessoa da Paraíba, praticamente um bate e volta, chega nessa altura ó, a musculatura do corpo dói muito, as perna e coelho, o cansaço facial também, o olho cansa, por causa da tensão que você tem sobre a rodovia, os dedos da mão, os dedos da mão cansa, os pés, as costas, o ombro, a parte lombar, a parte das cinádegas, dói, dói de ficar sentado, retardado, e pau lá atrás, você vai ver o pau lá atrás, e então é bastante dolorido, é, pare de rir seu idiota, tu vai acabar dando dolorido das musculaturas, do corpo, é uma viagem longa, cansa bastante, fatiga, é muito grande, vou deixar para vocês aí, uma ótima noite, quinta-feira hoje né, vou torcer para que, final de semana em casa lá, fazer uma picanhinha, e tomar uma Budizer domingo, se Deus quiser, churrasqueirinha e tal, curtir um pouquinho domingo, e dar uma embromada lá, mandar dar uma regulada, finalizando, essas catracas de freio ali, que não está muito, cê por cento, vai sair segunda-feira né, esse é o plano virtual né, muita coisa pode acontecer até lá, mas é o que temos em mente, o sol já se pôs, o céu está laranja, âmbar, como vocês podem ver, está escurecendo, luz acesa, acende a luz meu filho, acende a luz meu filho, com essa meia luzinha, a luz esse horário já deve estar acesa já, segurança, ser visto, já estamos no estado do rio de janeiro, rio de janeiro, rio de janeiro, tem gente que fala rio de janeiro, eles pensam que rio de janeiro se concentra só na, na Ipanema, corcovado, pão de açúcar, só né, rio meu querido, cê tá enganado, rio de janeiro é muito grande, tem muita, já falei isso em outras vidas, tem muita plantação, muito gato, muito, o interior do rio de janeiro é fantástico, essa parte do rio aqui, e já com a, emendando com um pouco da, de minas, ele tem muita cultura da, da, da escravo ainda, da escravo, tempo da escravidão, né, porque, praticamente na época do império, né, rio de janeiro, imperava o país, né, e nessa época existia os escravos, né, e essas fazendas pra cá, pra minas, esse lado rio aqui, ele, cê vê ainda aqueles casarões, no estilo da época da, da escravidão, né, então, existem muitos descendentes de escravos, escravos, claro, que isso já se passou muitos anos, né, mas, é, se for olhar bem, talvez, muitos de nós somos descendentes de escravos, né, então, lembrando aí que, essa região é uma região que tem muita, muita cultura da época dos escravos, é, muitos descendentes de escravos, anos, devido a época do império, né, de escravos, o papo chato, né, rrr, anjosão, velho, pra falar besteira, não serve pra nada, não, mas é só pra enfeitar o vídeo mesmo, dar uma, uma parcialzinha da região, onde a gente tá passando, isso é bom sempre falar, porque, daí, quando você ouve falar de determinado lugar, você já sabe um pouquinho, diz que o saber nunca é demais, né, é uma coisa que a gente aprende, e, a parte de áudio, a gente grava, talvez, mais ainda do que, a parte de, leitura, né, ainda mais vindo de uma pessoa, de outra pessoa, tal, que a pessoa vai explicando, vai falando, você vai vendo a imagem, você guarda, guarda mais da memória, aquilo que você estiver passando aqui com o seu caminhão, você vai lembrar, não, aqui o Jair falou, que na época do império, que era muita, a cultura dos escravos, você tem um antecedente de escravos, isso é legal, a gente vai aguardando, isso eu não vi em lugar nenhum, isso aí é o que eu sinto, e o que eu vejo, né, das lanchonetes, nos casarões, mas é, pela história, a gente já estudou um pouco sobre isso, devem saber mais ou menos que é isso, galera, vamos fechar o vídeo aí, deixar um, boa noite pra todo mundo aí, vamos procurar um, procurar um, procurar um canto aí, pra gente, a gente, postar os brutos aí, e vamos, descansar as pernas, bastante cansativo, quase 800km praticamente, rodados, então, é bem cansativo, valeu galera, um abraço, até depois,